Aí ele pergunta, mas peraí, por que a primeira fase do seu plano é buscar a sabedoria de Deus? Por que isso? Aí o Bukele responde, e por que não? Por que não iniciar o plano buscando a sabedoria de Deus? Por que não? Era uma taxa impossível, era impossível, porque você tinha que ir atrás deles, estavam junto com a população, você não sabe quem é quem, e eles estavam matando pessoas, como é que você fala para isso? Nós buscamos saber o que a gente vai fazer, e aí, nós estamos numa missão impossível, então nós oramos. Nós estávamos dando uma missão impossível, as pessoas eram 70 mil criminosos atacando toda a população, e nós tínhamos que prendê-los, então o que a gente fez nessa missão impossível? Nós paramos e oramos. Olha a cara do Tucker Carlson, quando ele diz que literalmente nós oramos. Você orou na reunião, então na reunião do presidente com os seus ministros, você orou, e falou, é, oramos, sim, claro. Muitas vezes. E por que você orou? Para a sabedoria, para vencer essa guerra. Eu pensei que aí, quando a gente entrou nessa fase, nós teríamos muitos civis morrendo, então orei para que a gente não tivesse perdido vidas dos civis. Eu orei para que esse número de mortes de civis fosse o mais baixo possível. E nós não tivemos depois disso nenhum, né, depois dessa situação dos 87, nenhum mais morreu. Comfortável com isso? E aí ele perguntou, mas e as pessoas na reunião, eles estavam confortáveis com essa oração que você fez a Deus para ajudar? E ele falou, sim, todas as pessoas no meu gabinete são crentes, são cristãos. Todos os meus ministros no meu gabinete, são todas as pessoas que acreditam em Deus. Nós somos um país secular, mas nós, no meu gabinete, todos acreditamos em Deus. O MS-13, não sei se você sabe quem é o MS-13, só para você ter uma ideia aqui, para a gente colocar aqui alguns pontos para você entender quem são o pessoal do MS-13, tá? Vou botar aqui só algumas imagens, para você ter uma ideia do que ele fala, do que é uma das gangues mais perigosas do mundo, né, o crime organizado. Olha essas pessoas, pessoal. Eles são conhecidos pelas essas tatuagens, tá? Então, são pessoas do MS-13. Então, o MS-13, aqui nos Estados Unidos, é uma das gangues, é, o crime organizado, né, mais perigoso que existe, né. Então, isso aqui é uma, uma quadrilha, né, ele é conhecido pelas tatuagens. Você pode ver, tem tatuagem na cara, tatuagem em todo o corpo, e... Eles são orgulhosos, né, de ter essas tatuagens. E é, entre as gangues mais perigosas do mundo. Então, ele tá falando disso. Então, ele tá dizendo o seguinte, que o MS-13, não somente é um crime organizado, uma gangue, mas são satanistas. Uma gangue, é um crime organizado satânico. Eles fazem rituais satânicos e fazem sacrifícios satânicos também. Não, 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 mas eu espero que vocês expliquem, porque muito pouco tem sido escrito no Oeste sobre isso. Eles são satânicos. Quando ele falou satânico, o Katakaka falou, pera, 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 pera aí, que eu não entendi. Aí ele falou, não, não, aí ele falou, não, é, são, são, é, pera, pera. Porque muito pouco é dito na nossa mídia sobre eles serem satânicos, né, ninguém fala dessas coisas. E aí ele tá falando, não, mas são literalmente satânicos. Não é teoria de conspiração. Eles são um crime organizado satânico. Literalmente. Can you explain? Well, they didn't start as a satanic organization. Eles não começaram como uma organização satânica. Eles começaram nos Estados Unidos, aqui em Los Angeles. MS-13 started in Los Angeles, in the US, because salvadorans weren't allowed to sell drugs by the mexican gangs. So they created a gang. Então vamos lá. Essa quadrilha, né, o crime organizado do MS-13 começou aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, e todos eles eram salvadoreños. O que acontecia? A máfia aqui em Los Angeles é uma máfia mexicana. Os mexicanos não permitiam que os salvadoreños vendessem drogas ou entrassem na quadrilha deles. Então o que foi feito? Eles criaram uma própria quadrilha, criaram um próprio crime organizado, e aí começou essa quadrilha chamada MS-13. Começou aqui em Los Angeles, os salvadoreños. Muitos salvadoreños que eles estavam no El Salvador e lutavam naquela guerra, seriam guerrilhas no El Salvador, essas pessoas entraram nessa quadrilha organizada, tá? Entraram na quadrilha organizada. No princípio eram jovens que brigavam, batiam, estavam tentando controlar a venda de drogas, e era assim. Esse era o começo do MS-13. As coisas são ruins, mas provavelmente não são críticas. Mas eles cresceram, 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 e começaram a controlar os territórios. Começaram a controlar tudo. Alguns anos depois, eles se tornaram uma organização internacional, como o PT. Uma grande organização criminal internacional, que tem bases na Itália, Guatemala... Eles têm bases na Itália, em Guatemala, em Honduras, El Salvador, nos Estados Unidos. Deve ter também no Brasil. Deve ter em todo lado, deve ter o movimento deles já. El Salvador, nos Estados Unidos. Basicamente, muitas das grandes cidades nos Estados Unidos vão ter strongholds. Right outside Washington, D.C.? Sim, claro. Washington, D.C. In Long Island... In Long Island... Vários lugares nos Estados Unidos. Eles começaram a matar mais pessoas, crescendo, crescendo, crescendo... Então, conforme a organização criminosa cresceu, eles se tornaram uma organização satânica. Eles começaram a fazer rituais satânicos. Então, eles não estavam mais matando pessoas porque o cara roubou a droga, porque o cara está vendendo droga. Então, começaram também a fazer sacrifícios humanos. E isso é muito bem documentado. Isso não é teoria de conspiração. Tem várias grandes mídias falando sobre isso. Não é nada de conspiração. A grande mídia já mostrou várias vezes o que eles fazem. Em nosso arresto, nós até encontramos autores e coisas assim. Sim, eu já vi. Eu já vi. E eles se tornaram uma organização satânica. E o próprio Tucker Carlson falou. Eu também já vi algumas notícias sobre isso, sim. Às vezes, quando você entrevista membros de gangue que estão em prisão, eles falam que estão fora da gangue. Claro que eles estão em prisão. Pouco tempo atrás, agora, eles fizeram uma entrevista com um dos membros da Organização Criminosa MST. E ele falou. Eu não sou mais membro da quadrilha. E perguntaram. Mas por que você saiu da organização? Perguntaram para ele por quê. Isso foi um grande meio de comunicação de televisão dos Estados Unidos. Eu não lembro agora qual era a televisão. Mas ele perguntando por que você deixou de ser um membro do MST. Perguntaram para ele. Quantas pessoas que você já assassinou? Ele falou que não lembra. 20, 10, 30, 100, mil, quantas. Ele não lembra quantas pessoas ele tinha assassinado. Ele não lembra. E aí eles perguntaram. Qual é a sua posição na gangue? Ele explicou como ele foi em posições. Ele perguntou qual é a sua posição na quadrilha organizada. Como é que você foi subindo. Aí ele explicou como é que ele foi subindo. Ele deixou a gangue. Mas aí ele deixou. Você estava lá em cima e você saiu. Por que você abandonou o crime organizado? Porque eu estava acostumado a matar pessoas. Eu estava acostumado a matar o cara porque o cara vendia droga na mesma área que eu. Era uma pessoa que estava competindo com o nosso crime organizado. E etc. Eu estava acostumado a matar pessoas. Mas eu matava por território. Eu matava por território. Eu matava por colecionar dinheiro. Eu matava por várias outras coisas. Eu matava por extorsão. Mas eu vim para essa casa e eles estavam tentando matar um bebê. E ele, o matador que matou tens de pessoas, disse. Oh, espera. O que nós estamos fazendo? Por que nós vamos matar aquele bebê? Então, ele chegou uma vez em uma casa onde eles assassinaram as pessoas e tinha um bebê. E aí eles mandaram assassinar o bebê. Ele falou, mas por que a gente vai matar um bebê? Não tem motivo nenhum. A gente mata bandido. A gente mata gangue. A gente não mata bebê. Ele falou, não, porque a beast, quer dizer, o demônio está pedindo. Quer dizer, um sacrifício seria a vida daquela criança para o sistema. Ele está preso porque ele é um membro da quadrilha, mas ele não está mais... Quer dizer, ele está preso porque ele é um assassino, mas ele não está mais fazendo parte do crime organizado dele, daquela quadrilha. Então, o sacrifício humano é parte dessa quadrilha organizada. Nos Estados Unidos, umas duas semanas atrás, eu não sei exatamente quando, aconteceu a mesma coisa com uma menina. Eles iriam matá-la ou matou uma criança porque eles queriam fazer esse sacrifício também. Então, ele pergunta, mas por que o mundo não fala sobre isso? Por que os outros países não falam o que você está falando? Por que o mundo não sabe dessas coisas? Ele está falando, sei. Mas ele falou, tem um componente espiritual por trás. Então, não é uma guerra simplesmente de carne e osso. Na visão do Bukele, é uma guerra espiritual. Ou seja, como essa quadrilha organizada era uma coisa satânica, então, ele usando oração e o poder da fé dele, o poder de acreditar em Deus, é o que deu a vitória para ele, porque era uma guerra também espiritual. Então, ele fala, mas você viu isso? A mídia não quer dizer, mas você viu que realmente é uma organização satânica, etc. Existe uma guerra espiritual e uma guerra física. E a guerra física pode ser... Essa é a versão inoficial. Essa é a versão inoficial. Se você vence a guerra espiritual, vai refletir na guerra física. Então, existe uma guerra espiritual e uma guerra física. Se você vence a guerra espiritual, vai manifestar na guerra física. É o que ele está dizendo aqui. Então, eu acho que a nossa... Eu não sei como chamar, mas a nossa vitória impressionante Devemos chamar de uma guerra espiritual que foi muito rápida. Nós ganhamos... Quer dizer, nós tivemos uma vitória porque nós vencemos a guerra espiritual. Foi uma vitória espiritual muito rápida. E por isso tivemos resultado na guerra física. Porque nós, uma vez que nós ganhamos a guerra espiritual, nós não tínhamos mais competição. E porque eles eram satânicos. E eu acho que por eles serem satânicos, fez mais fácil. Porque, no caso, ele é uma pessoa que acredita em Deus. E você sabe, se você acredita em Deus, se o cara é uma questão satânica, não tem a menor chance. Na sua inauguração... E eu estava escutando na headphones para a tradução. Eu só queria ver isso. Você disse... Nós temos conseguido essa grande vitória. E fizemos isso um país seguro. Pessoal, olha isso aqui. Isso aqui é fortíssimo. Ele está falando... Na sua inauguração, eu estava escutando naquele headphone que estava traduzindo para a gente. E eu escutei você falando isso aqui. Nós fizemos tudo o que já está feito. E o nosso próximo passo agora, nós vamos fazer assim. Trabalhar na economia para fazer a economia melhor. E eu tenho um plano de três fases. Olha, pessoal, olha isso aqui. É um plano de três fases. Você vai entender por que agora o mundo não gosta do buquê. Nós temos um plano de três fases. Fase um, fase dois, fase três. Escuta agora e olha a cara do Takakashi. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Comecei a Banco Federal Reserve e você disse... Aí eu pensei assim, mas o que vai ser que ele vai falar? Vai ser o Banco da Reserva? Vai ser isso? Vai ser isso? Mas não. Você falou. Buscar o plano de Deus. Olha isso aqui, pessoal. O primeiro passo do meu plano é buscar a sabedoria de Deus. Três planos. É três fases. Fase um, buscar a sabedoria de Deus. É o plano do presidente de El Salvador. A primeira fase, buscar a sabedoria de Deus. Por que você acha que ele é tão odiado? Você acha que o mundo gosta de alguém que é presidente e ele visca a prioridade dele? O plano dele. Isso é um plano de três fases. A fase um é buscar a sabedoria de Deus. Até o Tucker Carlson, você olha para a cara dele e ele fala... Não consigo entender como é que um líder fala isso. É uma coisa inacreditável. Não que ele não goste. É que ele goste demais. Ele está feliz de ver que o Bukele falou isso. Só que ele... Como é que pode o presidente ter coragem de dizer isso? Olha só de novo. Vamos lá. Headphones for the translation. So I just want to check this. You said... We have achieved this great victory. And made this a safe country. And that's the predicate for everything that follows. And the next thing we're going to do in this term is to work in the economy to make it better. Yeah, grow the economy, yeah. And you said I have a... Correct me if I'm wrong. You said I have a three-point plan. And I'm thinking, I wonder what that is. I don't know. Start a Federal Reserve Bank. And you said the first point of my plan is seek God's wisdom. Yes. That is what you said. Yeah, I said that, yeah. Why would that be the first point of an economic plan? Why would it be? Aí ele pergunta... Mas peraí, por que que a primeira fase do seu plano é buscar a sabedoria de Deus? Por que isso? Aí o Bukele responde... E por que não? Por que não iniciar o plano buscando a sabedoria de Deus? Por que não? E por que não deve ser? Aí o Takakashi falou, não, eu acho que deveria ser também. Eu acho que está certo, eu acho que deveria ser. E a maioria das pessoas diria isso, não é? Ele falou, a maioria das pessoas diriam isso, não? Ele falou, eu nunca escutei na minha vida um líder de um país dizer isso. Eu nunca escutei na minha vida. Que o primeiro plano para consertar um país é buscar a sabedoria de Deus. Porque provavelmente eles esqueceram de representar as pessoas... Eu nunca escutei nenhum líder fazer isso. O Bukele fala, provavelmente porque eles esqueceram do povo. Eles esqueceram de representar o povo. Você não ver um líder falando isso porque os líderes políticos de hoje esqueceram do povo. Se você acha que as pessoas que elegeram o político... que não acreditam em Deus, religião, cada um tem a sua. Porém, eu acredito em Deus. E se qualquer presidente, qualquer presidente... Os Estados Unidos, a maioria da população é protestante. Então, se você pergunta à população americana... Você acha certo um presidente buscar a sabedoria de Deus? Toda a população, a grande maioria, vai dizer que sim. Por isso, eu pergunto aqui no nosso chat. Você acha correto um presidente falar... O primeiro plano dele é buscar a sabedoria em Deus. Você acha que isso é certo? Se você acha que é certo, coloca um. Se você acha que é errado, coloca dois. Entendeu? Vamos ver a opinião do povo. O que o povo pensa? Então, o povo que vota no presidente... Você acha que o presidente fala para você... O primeiro plano meu é buscar a sabedoria de Deus. Você acha que isso é certo ou você acha que isso é errado? Vota um se é certo, bota dois que você acha que isso é errado. Cada um tem a sua opinião. A gente não vai julgar ninguém. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte... Se você pergunta o povo, o povo diz que é certo. Mas se você pergunta o líder, o político, ele diz que isso é errado. Não é interessante o que ele está dizendo? Se você pergunta o Lula, provavelmente ele vai dizer que é errado. Se você pergunta o Biden, ele vai dizer que é errado. Como se ser presidente você não possa buscar a Deus? Porque, no caso, nós somos um país laico. O que não tem nada que ver. Já expliquei para você diversas vezes. País laico não é um país ateu. País laico quer dizer que todas as religiões são respeitadas. Então, a esquerda mente. Então, ele fala, inacreditável. Porque você vê que isso é um absurdo. Mas se você pergunta o povo, o povo todo concorda. A grande maioria, a maioria esmagadora concorda que um presidente deveria buscar a sabedoria de Deus. Mas o presidente, ele diz que não. Porque não representa o povo. Então, quem está tentando pensar? Não está preocupado. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. O povo acha que é certo. O líder acha que é errado. Não faz o menor sentido. É uma questão de sentido comum você buscar a sabedoria de Deus. Todos nós, eu não sou um grande conhecedor da Bíblia, mas nós sabemos que Salomão, ele buscou a sabedoria. Ele tinha desejos e o desejo dele foi sabedoria. E ele recebeu e tornou o homem mais sábio do mundo. Eu acho que foi Salomão. Não foi que ele poderia pedir o que ele quisesse pedir e ele falou que ele queria a sabedoria? Então, ele teve a sabedoria. Tendo sabedoria, você tem tudo. Se você tem a sabedoria, o resto vem fácil. Se você tem a sabedoria, o resto vem. Então, é uma questão lógica. Se você tem a sabedoria, o resto vem. Se você tem a sabedoria.